Família, é o seguinte, o Split Game pediu, tem outras pessoas que pediu também, mas o comentário dele porque eu salvei Por favor, faz Suzy vs Paco Então fechou, mano, nossa batalha mortal de hoje vai ser o Paco contra a Suzy Sinto que alguém vai ser esmagado nessa batalha aí, hein? Então vamos lá, a Suzy tem 21.348 de vida, 17.512 de dano e 101 de velocidade Enquanto o nosso querido Paco tem 21.343 de vida, 15.087 de dano e 105 de velocidade Caraca, os dois são a mesma quantidade de vida, cara, não muda nada, a quantidade é igualzinha, igualzinha, igualzinha mesmo Meu Deus do céu, já deixa no comentário quem você acha que vai ganhar essa batalha mortal, tá? Eu sou do Team, eu sou do Team Suzy, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês não, mas eu sou do Team Suzy A Suzy tá muito boa, eu acho que ela vai ganhar aqui, tá? Vai ver no comentário agora, nesse dado momento, sem roubar, hein? Quem você acha que vai ganhar essa batalha, tá? Lembrando que quem não é inscrito no canal, mano, faz o seguinte, mas não se inscreve no canal não, tá? Não se inscreve, mas quem é inscrito no mito, mano, deixa o like pra fortalecer o camarada Quem é inscrito no mito, deixa o like no comercial, mas se você ainda não é inscrito no mito, segura a mão Não deixa o like não, só deixa o like aí se você gostar do vídeo mesmo, tá, mano? Porque a partir de hoje, eu não quero like por pena nesse canal não, tá, mano? Então só vai escrever e só vai deixar o like se gostar, tá? Beleza? Tá combinado assim? Então, nós fica combinado dessa maneira, tá? Tô vendo aqui, pessoal, vamos começar aqui nossa primeira partida aqui com a nossa querida Suzy E vamos ver aí quantas kills ela vai fazer, tá? Então vamos lá, pessoal, começar nossa partida aqui, ó Já deu tempo pra gente chegar perto do guarda, tá? Então, dessa maneira fica mais fácil aí pra Suzy Né, mano? Nossa, só aqui, ó Ih, já começou com a melhor arma lendária do jogo, meu Deus do céu Esquece, papai Aqui vai ser vitória pra Suzy aqui, não tem como não Mentira, tá, pessoal? Vamos ver aqui no desenrolar aqui da partida como que... Nossa senhora Olha essa Suzy, família Não tem como não, cara Ah, naqueles que o guarda matou o book, mano Nossa, guarda Caraca, guarda até tu, papai no minha skill, meu parceiro Até tu, mano Tá, vamos lá, pessoal Três killzinha, tá? Infelizmente não tá no modo total No modo total é melhor pra fazer essas batalhas Pelo menos eu curto Temos alguém aqui Uma pepe Um pepe Tu vai de base Quase tu me empapou, hein, fi Quase tu me empapou, hein Tá, vamos lá, pessoal Opa, opa Parado Não ficou parado, mas vai tomar Vai tomar Não tem como não, fi Mano, a Suzy, pessoal Não tem como, tá, mano A Suzy é a melhor personagem do jogo, mano Na minha opinião Eu posso estar errado, né Porque eu não sou o dono da razão Mas na minha opinião aí, cara A Suzy é o melhor personagem do jogo Opa, Milo Opa, Milo Opa, Milo Opa, Milo Não, vamos papar-me aqui Ufa, não paparam, não Boa Chegamos aí no nível máximo Aqui do Do músculo, né, pessoal Isso é muito bom Vamos ver aqui Quantas cantes conseguem fazer Dá pra fazer aí 10 kills fácil Dá pra fazer até 11 kills, né, cara Vamos ver se nós conseguimos Se ninguém empapar aí Se ninguém se matar A gente consegue, tá, mano Tá, aqui não temos ninguém Vamos lá Cadê Poxa vida Ah, tá, mano Aí, a Lizzy matou o Fuzzy, cara Nossa senhora Mano, ele deve estar por aqui, né Aqui, ó Não falei Ô, ô, ô Calma, calma São 2, Lizzy, viva Tá, matei uma Falta outra Beleza, mano 10 kills vou fazer, pessoal 10 kills com Com a Suzy, né, pessoal Topzera, né Poderia ter feito mais Não sei, tá É muito difícil fazer Aqui Quando tá no Quando tá no modo normal, tá Quando tá no total É mais fácil Agora no normal É complicado, tá Então agora Vamos ver se O Paco Vai conseguir aí, mano Fazer mais de 10 kills Beleza Vamos lá, pessoal Tá na hora do Paco, tá Vamos pegar ele aqui, ó E vamos ver aqui Qual vai ser a dificuldade dele, tá Eu sei que teremos dificuldade, ó A gente já pode ver aqui Que pra matar o Guarda Lendário Já tem uma dificuldade enorme Tá, cara Olha só Meu Deus do céu, cara Meu Deus Mano Eu preciso, cara Mas Ah, ainda tem uma bomba Ainda, mano Nossa É complicado, pessoal É complicado, tá Complicado Tá, mano Ainda estamos na jogada aqui Boa Levei aqui o outro Guarda Consegui finalmente A Espingada Nossa Senhora O que que é isso, cara Eu Não acredito que Nossa O cuspe dele tá bugado, pessoal Aí, ó Eu tô acertando Tô Apertando o cuspe Não tá indo É, apertei o cuspe de novo E não foi, cara Nossa Bugou o cuspe, cara Nossa Aí, pessoal Bugou o cuspe, cara Nossa Nossa Tá Tô sem o cuspe agora Ai, meu Deus do céu Vai ser muito difícil pro Paco, cara Infelizmente, mano Ó Viu? Ixi, Maria Nossa Senhora Tá Tá Impossível O máximo que ele consegue fazer É 5 kills aqui, pessoal Nossa Como no Robo Como eu jogo só uma partida Com cada personagem, né, cara Poderia roubar Jogar mais partida Até fazer mais kills Mas não tem como, não, pessoal Eu não vou fazer isso, não, cara Bugou Azal dele que bugou, cara Azal dele que bugou Não, não, não Pepe, não papa, não Por favor Boa, boa, boa Então, é aí Vamos fazer o máximo de kills possível, né, pessoal 5 kills, né, cara 5 kills é o máximo de kills que ele pode fazer E a quantidade de kills que ele vai fazer realmente, né, cara Vou tentar matar a Pepe aqui na margilha, tá, pessoal Eu vi que ela tá com pouca vida Vou aproveitar isso pra tentar, né, quem sabe, né Ou ia foi quase Ah, não Ela atacou o dente vampiro Tá, não vou conseguir matar ela na margilha, não Beleza, família Vitória aí do Paco, né, mano 5 kills Foi a metade das kills Da Suzy, tá, mano Mas tá bom, família Tá bom Não tá ruim, não A ativa dele Deu uma bugadinha, né, cara Mas faz parte, né, pessoal Faz parte Então aí Como imaginei A Suzy ganhou aí Essa batalha mortal Mas nesse comentário Se você acha aí Que o Paco foi muito injustiçado Ou se foi um pouco injustiçado, tá Eu senti uma dificuldade Imensa aí, mano Pra matar o guarda lendário, tá Então Nisso daí Já quebrou já O Paco de uma vez, tá E eu ganhei aí, família 40 mil gemas De um inscrito Se você quiser assistir Você clica aqui Que o vídeo tá top Agora até nessa Valeu, falou E foi